Eu sinto até um arrepio Quando ouço alguém falar seu nome Se é de noite eu perco o sono Se é de dia eu perco a fome Só duas coisas que me vão É o cigarro e a bebida Hoje meu corpo sem o teu calor Já não aceita nem cama e nem comida Eu sei que não se deve Nunca desejar a morte A gente precisa ser forte Mas o que vou fazer Se a maldita força Já tomou conta de mim Se for pra viver assim Como eu vivo é melhor morrer Eu sei que não se deve Nunca desejar a morte A gente precisa ser forte Mas o que vou fazer Se a maldita força Já tomou conta de mim Se for pra viver assim Como eu vivo é melhor morrer Eu sei que não se deve